Olá, meu nome é Maite Ramos, sou pesquisadora do Mestrado de Literatura Brasileira da UFRJ, meu orientador é o Gilberto Araúz e eu pesquiso a Madame Crisantene, os romances da Madame Crisantene. E hoje eu trago um trabalho, um artigo, que se intitula As Mulheres Modernas Genervadas, uma análise das personagens femininas da obra de Crisantene. Então a gente vai falar um pouquinho, bem rápido, de quem foi a Madame Crisantene. A Crisantene era o pseudônimo da Cecília Vivas Concelos, uma escritora carioca, cronista, jornalista, moradora do Rio de Janeiro. Escreveu em um dos maiores jornais do país. Ela era filha da Carmen Dolores, pseudônimo de Emília Moncorvo, que foi a jornalista mais importante do país, a sua mãe, que substituiu o Machado de Assis no país. Ela escreveu, a Crisantene, mais de 5 mil crônicas localizadas no banco da Biblioteca Nacional. E foi um nome muito apagado pelo nosso cânone nos dias de hoje. Tanto na sua época como no dia de hoje, ela tem quase completa ausência nos livros de história da literatura do cânone. Ela começou a escrever os seus romances com mais de 50 anos. Então ela é uma escritora madura, apesar de ter começado a escrever bem cedo nos jornais, ela só começou a publicar os seus romances, os seus contos, após 50 anos de idade. Então tem muita carga de moralidade, sabedoria, de uma mulher mais velha, de uma sociedade dos anos 1920. Seus livros eram lidos e valorizados na época majoritariamente por mulheres. Então ela declarava isso nos seus prefácios, que o público dela era feminino. Apesar dela ter sido muito mal falada na época, muito criticada pelos críticos homens, claro, ela se interessava muito por assuntos polêmicos, por assuntos de cunho psicológico e de atitudes passionais. E aqui a gente se interessa pelo romance publicado em 1922, chamado Enervadas, que foi relançado pela Carambaia em 2019 com a sua primeira reimpressão. A edição se esgotou rapidinho e foi um livro de bastante sucesso nos dias atuais, que tem tudo a ver com essa ânsia das personagens femininas por uma vida moderna. E aqui a gente analisa as principais personagens. Se trata de cinco amigas, tanto que hoje em dia existem críticos que falam que é como se fosse um sex in the city dos anos 1920. São quatro amigas e uma principal, cinco, e que elas têm características bem inusitadas para as mulheres recatadas do início do século XX. Então a gente tem a Lúcia, a Margarida, a Maria Helena, a Madalena Fragoso e a Laura Ferraz. A protagonista se chama Lúcia, no início da obra ela é declarada como uma enervada, ou seja, ela é diagnosticada por um médico como uma mulher histérica. E ela começa a ficar apavorada com esse diagnóstico, começa a procurar saber, e ela descobre que as suas amigas também são consideradas enervadas. Então a mulher moderna daquele tempo, ela simplesmente por não querer fazer parte de um patriarcado, de regras absolutas e extremamente machistas, ela simplesmente era diagnosticada com problemas nos nervos, com uma enervada. E aí ela deveria se medicar, procurar terapias, para ela ser uma pessoa mais resignada e mais aceita na sociedade. Então as personagens eram bem interessantes nesse sentido. A Lúcia casa a contragosto, fala muito mal do marido, ela é igual ao seu marido a um Lulu da Pomerânia, fala que ele lembra um Lulu da Pomerânia, um cachorro. A Marielena é sua amiga homossexual, né? Ela é trocada por, a parceira dela é trocada, troca ela por um homem. Então também é uma mulher frustrada e enervada. A Madalena Fragoso é a amiga dela que sempre se droga, que usa muito entorpecente para aguentar a vida, muito deprimida. E a Laura Ferraz é a estérica, exibida, que dá em cima de todos os homens, que não tem o menor senso de moral. E a Margarida é a única amiga dessas quatro, de Lúcia, que é o protótipo perfeito da mulher do início do século, né? A mulher cheia de filhos, uma boa esposa, refém do marido emocionalmente. Então a Cris Anteme, ela traz nesse romance uma série de personagens femininas que ilustram o quadro de mulheres modernas do Brasil no início do século XX, em 1920, 1922, que é o livro que foi publicado. Esse livro vem após um outro livro chamado Flores Modernas, que também conta a saga feminina do início do século, só que dentro de uma família, de um núcleo familiar. O Enervadas é na questão da amizade. Então os temas principais da obra são divórcio, separação e o esterismo feminino, né? Que não é uma novidade, ainda mais no início do século XX. É um tema bem em voga. Aqui eu tenho uma parte para ler rapidamente, para encerrar. Da Lúcia, a nossa protagonista, que tem esse nome não por acaso. Lúcia, com essa questão da lucidez, da loucura, que ela não sabe o que ela faz em relação ao casamento dela. E aí eu vou ler essa página que se encontra no livro da Carambaia, na edição da Carambaia, na páginas 64 e 65. Quem afirma também que só cabia a Júlio a culpa do triste desenlace do nosso matrimônio? E por que escolher a eu, quase sem o conhecer, para meu companheiro de vida? Que qualidades encontrar a eu nele que explicassem essa escolha, se não da finura de sua cutis, a alvura dos seus dentes ou a elasticidade dos seus passos de dança? O olhar do meu insinuante médico, que há uma semana correu sobre mim, como colocando-me sobre os belto corpo pequenos cartazes avisadores da minha moléstia, veio-me novamente à memória. Sim, eu agora creio ser uma enervada. E comigo, a Maria Helena, estranha nas suas amizades femininas e desdenhosa dos atrativos dos homens. A Laura, na sua corrida atrás das sensações libertinas. E Madalena, numa embriaguez contínua, devido à fatal cocaína, que todos os dias ainda utiliza um pouco mais para a vida. Então, nesse trecho, a gente tem um resumo da Lúcia apresentando as amigas e demonstrando a sua insatisfação em ver que suas amigas são consideradas histéricas e enervadas, assim como ela, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres que não cumprem com um padrão específico, patriarcal da sociedade. Então, é sobre isso que eu quis explorar no meu artigo, a representação que essas personagens têm numa sociedade de início de século, da Bélia Pote, feminina brasileira, e de um nome que foi apagado, que foi tão apagado como o da Cris Antenho. Para quem quiser conhecer melhor a Cris Antenho, as obras dela, algumas obras dela que eu consegui resgatar, eu contribuí para o acervo do Labelle, aqui no site da UERJ, e no acervo do Labelle já se encontram umas quatro ou cinco obras que eu consegui contribuir. Então, elas estão digitalizadas e eu sigo continuando nessa busca por outros livros que foram apagados dessa grande escritora brasileira. E aí 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 E aí